Olá pessoal, começando mais um vídeo de receitinha fácil aqui no canal, porque essa receitinha é bem fácil de preparar e é bem nutritiva também. Ideal para preparar no almoço, na janta ou até no café da manhã, porque fica uma delícia. E vocês sabem como que está hoje em dia, né? A situação não está boa. E com poucos ingredientes, pessoal, a gente consegue preparar uma refeição completa. E bem fácil. Mas antes de eu começar a preparar essa receitinha, eu queria dar um recadinho para vocês, que ainda não estão inscritos aqui no canal. Se inscrevam, ativem o sininho para receber todas as notificações dos vídeos quando eu postar. E deixe um joinha aqui na receitinha também, tá pessoal? Porque essa receitinha vale a pena. Ela é bem saborenta, bem nutritiva, bem fácil de fazer e fica uma delícia e sustenta bastante também, tá pessoal? Então vou parar de ler o ler aqui e vou começar a preparar essa receita deliciosa junto com vocês. E para começar essa receitinha, gente, é muito fácil, muito simples também e fica uma delícia, bem nutritivo e poucos ingredientes. Eu vou começar aqui colocando xícaras de flocão numa bacinha. A medida da xícara que eu estou usando aqui é de 240 ml. Gente, fica uma delícia essa merendinha. Vou colocar um pouquinho de sal, gente, só um pouquinho mesmo. Vou dar uma misturadinha aqui no sal com o flocão. Porque a gente vai começar hidratando ele. Vou adicionar aqui junto uma xícara de água. Agora mistura bem aqui. Gente, fica uma delícia para preparar no almoço, no jantar ou até no café da manhã também, viu pessoal? Porque fica de lamber os beiços. E é bem facinho de fazer também. Hoje em dia a situação não está boa, né pessoal? Então, vamos fazer uma merendinha bem econômica aqui, bem nutritiva. Quem fazer vai gostar. Bom, aqui eu já hidratei o flocão. Vou cobrir com pano de prato aqui, gente, e vou deixar descansando 10 minutinhos. Já cobrei aqui com pano de prato, gente, o nosso flocão. Vou deixar aqui reservado. Enquanto isso, eu vou picar aqui uma cebola, um tomate, vou ralar uma cenoura e vou picar uma linguiça calabresa também, pessoal. Vou começar aqui picando a cebola. Porque essa receitinha é uma delícia. Muito fácil de fazer, poucos ingredientes. E fica assim, tipo uma refeição completa, né pessoal? Porque fica bem nutritivo mesmo. Ideal para preparar aí na merenda, do dia a dia. E quem fazer vai gostar. Se vocês nunca fizeram, né pessoal? Façam, porque fica muito bom mesmo. Vou começar aqui picando a cebola. Olha só, gente. Sempre preparo aqui em casa, porque eu gosto bastante de tudo que vai assim, flocão. Gente, vou picar aqui a cebola. Já piquei a cebola, gente. Coloquei aqui no potinho. Agora, eu vou picar também a linguiça calabresa. Caso alguém for fazer e não tenha linguiça calabresa assim, pode substituir por salsicha também, tá pessoal? Que fica uma delícia. Vamos lá. Pode ser raladinha também a linguiça calabresa, tá pessoal? Mas no caso aqui, eu vou cortá-la bem miudinha mesmo, assim quadradinhos. Olha só. Gente, essa receitinha é bem econômica mesmo. Pode ser preparada a qualquer hora do dia. Principalmente assim na hora da merenda mesmo, né? Na hora do almoço, do jantar. Porque é top dos tops. Vou continuar aqui, gente, picando a calabresa e volto pra continuar. Já piquei a linguiça, gente. Agora, eu vou passar aqui pra um potinho também, pra gente reservar. Olha só. Como eu disse, pode ser substituído por salsicha. Ou o que vocês tiverem na geladeira. Às vezes, vocês têm, assim, frango. Pode pôr também, frango desfiado, que fica muito top, viu? Bem nutritivo, bem saborento. De lamber os beices. Vou reservar aqui, pessoal. E agora, eu vou descascar aqui a cenoura. E vou ralar ela. Vamos lá, descascando a cenoura aqui, né, pessoal? Nessa receitinha, vocês podem acrescentar outras coisas também. Outros ingredientes, se quiserem. Eu tô fazendo aqui de um jeito bem simples mesmo, tá, pessoal? Que esteja no alcance, assim, de todo mundo pra preparar. Porque fica muito gostoso mesmo. Já descasquei aqui a cenoura, né, gente? Agora, eu vou pegar um ralo aqui e vamos ralar. Caso vocês forem fazer e quiserem fazer com a cenoura picadinha também. Dá uma pré-cozinhada na cenoura. Fica ela enquadradinho. Aí, vai ao gosto também. Então, vou colar a cenoura aqui, gente. E vamos pra continuar. E agora, é a vez do tomate, né, pessoal? Vamos lá. Gente, comentem aí. Quem, às vezes, tá falando cenoura ou picando? E coloca um pedacinho de cenoura na boca e dá uma mastigada. Top, né, gente? Gente, sempre que eu tô ralando, assim, cenoura ou picando, sempre coloca um pedacinho na boca pra mastigar, porque é bem crocante. Cenoura é tudo de bom. Aí, eu vou cortar aqui o tomate bem pequenininho. Porque a gente vai fazer, gente, um cuscuz temperado de lamber os beixos. Aí, vai picando assim. Gente, essa receitinha aqui é muito fácil de fazer. Olha só, pessoal. Os ingredientes da receita já tá aqui tudo picadinho. A linguiça calabresa, a cebola. Aqui tinha um pouco de orvilha congelada na geladeira, pessoal. Eu coloquei no micro-ondas um pouquinho pra descongelar. Mas, se não tiver, não precisa colocar, tá, gente? Eu vou colocar porque tava aí na geladeira. E aqui tá a cenoura ralada e o tomate que coloquei aqui junto. Pode acrescentar milho também, se quiser. Milho e orvilha. Aí, vai a gosto de cada um. E aqui tem temperinhos a gosto, tá, pessoal? Tem sal, orégano, colorífico, xixi miúri. Os temperos é bem a gosto mesmo. Então, vamos colocar o nosso cuscuz agora pra cozinhar. Aqui, gente, eu coloquei um pouquinho de água no fundo da cuscuzera. Uns dois dedos de água só. Agora, eu vou colocar aqui a gradinha da cuscuzera. E o nosso cuscuz também já tá aqui. Já deu uma boa hidratada aqui. Olha só, gente. Dá uma misturadinha aqui nele. Fica bem soltinho mesmo, olha só. Que delícia, né, pessoal? Aí, eu vou colocar aqui na cuscuzera, gente. Pra gente levar pra cozinhar. Vamos lá. Hum, cuscuz é tudo de bom. Vamos colocando aqui. Olha só. Comentem aí, gente, se vocês gostam de cuscuz. Ainda mais desse jeito aqui. Hum, fica de lamber os beiços. Eu coloquei aqui o cuscuz, a cuscuzera. Agora, a gente vai dar uma ajeitadinha aqui, sem apertar muito. Fica bem arrumadinho mesmo. Agora, eu vou levar pro fogo, pessoal. Vou tampar. E levar pro fogo por aproximadamente 15 minutinhos em fogo baixo, tá, pessoal? Enquanto o cuscuz tá ali cozinhando, gente, eu coloquei um pouquinho de óleo aqui na panela. Pode ser óleo, pode ser azeite, o que cada um preferir. Porque a gente vai começar refogando a cebola. Aí, eu coloquei três dentinhos de alho aqui junto, tá, gente? Vamos colocar aqui pra dar uma refogada básica. Na nossa cebola. Olha só que receitinha top pra vocês. Vamos dar uma refogada boa aqui nessa cebola e no alho. Enquanto o cuscuz tá ali cozinhando, né, gente? Enquanto vai fazendo uma coisa, vai preparando outra aqui. E fica pronto super rapidinho também. Eu vou esperar dar uma refogada aqui na cebola, aí volto pra continuar a receita. A cebola já deu uma refogada aqui, gente. Eu não vou deixar fritar muito, não. Só uma refogadinha básica mesmo. Agora eu vou acrescentar aqui a linguiça calabresa picadinha. Vou dar uma fritadinha nela também. Olha só, pessoal. Mistura, mistura. Vou esperar dar uma refogada aqui agora na linguiça calabresa com a cebola e o alho. Pra colocar os outros ingredientes também. A linguiça aqui, pessoal, já deu uma refogada boa, como vocês estão vendo. Tá bem fritinha mesmo. Agora vamos acrescentar os outros ingredientes. Vou colocar a ervilha. Aí eu achei, pessoal, um pouquinho de azeitona picadinha na geladeira. Só tinha uma colher mesmo. Aí eu resolvi colocar aqui junto. Essa receitinha é assim. Tudo que tiver na geladeira aí, pode ir misturando. Quanto mais ingrediente colocar nessa receita, mais gostosa fica. Mas esse jeito que eu tô fazendo aqui, pessoal, já fica uma delícia. Não precisa de mais nada. Mas caso alguém queira ela mais nutritiva, assim, mais saborenta, se tiver mais ingrediente, pode colocar, tá, gente? E vou colocar aqui também o tomate e a cenoura raladinha. Vamos lá. E os temperinhos, sal e temperos a gosto. Tempero é bem a gosto mesmo, tá, gente? Se tiver cheiro verde, também pode colocar. É que eu não tenho aqui, então não tem como eu pôr, né, pessoal? Mas com cheiro verde também fica top dos tops essa receita. Misturar bem aqui. Agora eu vou deixar aqui por uns dois minutinhos. E, enquanto isso, o nosso cuscuz ali tá quase pronto também. Vamos dar uma olhadinha, pessoal. Vou tirar aqui a tampa pra mais ver. Olha lá, gente. Hum, verdade pura. Mas ainda não tá pronto, não, viu, pessoal? Vou tampar de novo o cuscuz aqui. E vou esperar dar uns 15 minutinhos. Enquanto isso, tá fazendo aqui o nosso temperinho do cuscuz. O temperinho do cuscuz aqui já tá pronto, gente. Já deu uma murchadinha na cenoura aqui, no tomate também. Olha só que beldade. Hum, delícia. Vou desligar o fogo aqui. E vou ver se o cuscuz tá pronto também, gente. Olha aqui, pessoal. Já deu 15 minutinhos. Já tirei o cuscuz do fogo também. Olha, gente, tá bem maciozinho. É porque tá num ponto. E tá um cheirinho aqui, gente, de cuscuz. E eu adoro. Agora eu vou tirar o cuscuz daqui e vou passar com um bacinho aqui. Vamos lá. Vou colocando aqui numa bacinha. E vou dando uma esfarelodinha nele. Olha só, pessoal. Que delícia que fica. Hum. É de lamber os beiços, né? Com certeza. Uma refeição completa e bem nutritiva também. Olha só, gente. Já tirei o cuscuz da cuscuzera. Esfarelei bem ele aqui. Tipo uma farofinha. Olha que beldade. Agora eu vou pegar o nosso temperinho aqui. Pra gente refogar. Olha aí, gente. Que beldade também. Hum. Agora é só misturar aqui junto. Olha só, gente. Que delícia. Colocando assim. Vou dando uma misturadinha. Olha só. Deixa eu chegar mais pertinho aqui pra vocês verem. Olha que delícia. Isso daqui num almoço, gente. Não precisa de mais nada. Porque já é uma refeição completa. Tem grãos. Tem a linguiça. Tem o cuscuz. Que é bem nutritivo mesmo. Olha. Que beldade, né? É de lamber os beiços. Só não faz quem não quer. Porque essa receitinha fácil é. Agora mistura bem aqui. Olha que delícia. Hum. Top dos tops. Olha só, gente. Que delícia. Falem pra mim. Que beldade de receita. Agora eu vou passar pra outro recipiente aqui, gente. Então, essa receitinha fica mais bonita aqui no vídeo, né? Vou pegar aqui. Uma travessa. Colocar aqui, né, pessoal? E vamos colocar aqui o nosso cuscuz temperado. Olha, gente. Pra colocar numa mesa assim. Hum. Delícia. Olha como que fica, gente. Beldade pura. Olha só, pessoal. Já passei aqui pra uma travessa. Olha que delícia. Hum. Delícia e nutritivo também, né, pessoal? Olha só. Que beldade que fica. E o sabor, gente. Só quem fazer vai saber mesmo. Porque fica de lamber os beiços. E, como eu disse. Pode ser preparado no almoço, no jantar. Ou até no café da manhã também, né, gente? Cai bem essa receita. E agora é só provar, né? Com certeza. Porque eu adoro esse cuscuz temperado. Gente, sempre que eu posso, tô fazendo aqui em casa também. Vocês viram só que beldade de receita, gente? Olha, é uma refeição completa, né? Olha, fica uma delícia, nutritivo, fácil de fazer. Usamos poucos ingredientes. Pode ser substituído uma coisinha ou outra. A calabresa por salsicha ou frango desfiado. O que cada um tiver em casa, tá, pessoal? Aí vai a gosto de cada um. Eu só sei que essa receita, gente, é de lamber os beiços. Hum! Pra preparar no almoço e no jantar. Não precisa de mais nada. Porque nessa receita já tem tudo. Agora eu vou tirar aqui, né, pessoal? Um bocadinho pra gente provar. Olha que delícia. Hum! Vocês acreditam, gente, que o meu bucho tá roncando aqui com essa receita? Olha que beldade. E vai ser a minha merenda de hoje, tá, pessoal? Vai ser a minha merenda porque essa receitinha é tudo de bom. Já tirei aqui no meu potinho. Agora é só mandar pro bucho. Gente, que delícia, né? Já tirei aqui o meu. Que vai ser a minha merenda de hoje. Porque é tudo de bom. E nutritivo também, né? É uma refeição completa aqui. Vocês estão servidos, pessoal? Vocês estão servidos com essa beldade? Hum! É tudo de bom. Hum! Hum! Gente, super saborento, delicioso. Hum! Top dos tops! Top dos tops! Sem palavras! Gente, façam essa receita que vocês vão amar. É tudo de bom. Só não faz quem não quer, porque fácil é. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Se vocês gostaram dessa receita deliciosa, facinha de fazer, né? Vocês viram só que fica uma delícia nutritiva, sustenta e usa poucos ingredientes. Não se esqueçam de curtir o vídeo, tá, pessoal? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não estiverem inscritos. E não esqueçam de ativar o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos quando eu postar. Porque aqui só tem receitinha fácil de fazer, com poucos ingredientes e rápido também. E vou ficando por aqui, gente. Ah, tô esquecendo. Vou deixar meu Instagram aqui pra vocês também. É arroba me chamem de Nandamel, tá, pessoal? Me sigam lá também. Agora sim. Beijão no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!